As experiências internacionais não preveem um grande esforço de atendimento nesses grandes eventos. Os números apontam para atendimentos de 0,2% a 0,5% das pessoas que são alvo de alguma atenção médica dentro ou no entorno desses eventos. O que significa num evento em torno de 100 mil pessoas, algo em torno de 4 a 8 pessoas que necessitam de alguma remoção. Mas eu acho que o que é importante mesmo é que há um esforço do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde suplementar para que a gente possa ter todas as condições para articular bem o setor público e o setor privado no caso em que a pessoa que está sendo atendida, seja pela central médica, pelo atendimento médico da FIFA, seja pelo SAMU tenha a oportunidade em caso de ter plano de saúde, de poder ter um contato com sua operadora para facilitar o atendimento na necessidade de remoção para um hospital privado. O senhor poderia explicar melhor as novas regras? Por exemplo, esse fluxo de comunicação, como é que vai ser? Na verdade, nós temos uma central de regulação que vai ser da FIFA ou a central do SAMU e identificado após a estabilização do paciente, que é muito importante, a estabilização se dá no próprio local após a estabilização do paciente, deve-se entrar em contato com esse telefone exclusivo que vai estar à disposição da central de regulação da FIFA ou do SAMU para então saber se aquele paciente tem direito à remoção para um hospital privado. Com essa remoção obrigatória, qual a diferença maior agora? Como é que era antes e como é que vai ser? Na verdade, nós estamos criando um canal, precisamos separar, vamos separar os 30 dias, o termo de compromisso e a RN de remoção que passa a vigorar a partir de amanhã. No período da Copa, nós vamos ter esse número exclusivo para atendimento nessas situações em que nós temos os eventos da Copa. A RN de remoção, ela traz uma série de obrigatoriedades para o atendimento, para a remoção entre hospitais ou mesmo de pacientes que sejam atendidos em via pública. O que a pessoa passa mal em casa durante o período da Copa? Esse número pode ser usado ou ele vale só para quem estiver no estádio? Esse número é um número para a central de regulação da FIFA ou para a central de regulação do SAMU. Quem vai fazer o contato não é o beneficiário, é a central de regulação da FIFA ou do SAMU. São duas centrais? Porque, veja, nós temos uma responsabilidade da FIFA dentro do estádio e no entorno do estádio, até um determinado limite. A partir desse limite é o SAMU quem faz o atendimento. Então, nós temos ou esse contato será feito pela central médica da FIFA ou pela central do SAMU. Isso inclui briga de torcedores também? Veja, todos os casos que necessitarem de atendimento, visto o primeiro atendimento, que necessitem de alguma remoção, poderá haver esse contato. Presidente, isso vale para aqueles jogadores, para torcedores, enfim, para aquelas pessoas que estão no local do evento, correto? As pessoas que estão ou dentro do estádio ou no entorno dos estádios nesses eventos da FIFA. E o telefone é um telefone único? Todas essas operadoras para... As operadoras disponibilizam... Cada operadora disponibilizará um telefone para essas centrais. Cada operadora terá um telefone? Cada operadora terá um telefone, a depender, obviamente, de quem está sendo atendido. A gente viu, por exemplo, no Centro-Oeste, que poucas operadoras aderiram, né? Não, mas as operadoras nacionais têm um número único para atendimento em todo o país. Ah, sim. São 33, né? 32. Tem 32 operadoras. Outras ainda podem aderir a esse processo. A gente está abrangente, o número de operadoras que aderiu, dá para... Sem dúvida nenhuma, nós temos as principais operadoras que atuam no país. Por que só na Copa, hein? Se é um negócio tão simples, é legal, o cara paga o plano dele de saúde. Por que vocês não tratam isso como uma coisa permanente? Por que não estudar isso para deixar para o brasileiro poder usar, inclusive, depois da Copa? Ah, é justamente isso, né? Nós estamos fazendo um esforço, né? Há um ano nós temos trabalhado, né? Junto às operadoras. É um esforço que existe uma integração entre o SUS e a saúde suplementar. É uma busca da agência isso. E, certamente, nós esperamos que isso possa ser um legado para o futuro, né? Para que a gente possa trazer esse benefício para as pessoas que têm plano de saúde. Veja, a resolução normativa, ela visa diminuir a assimetria de informação. Todos esses procedimentos já são procedimentos que esperamos estejam já sendo adotados pelas operadoras. Tanto que a gente já está... Ela não tem nenhum vacácio, um lésio, não tem nenhuma vacância. Ela já vai ser implantada a partir da manhã. Porque esse já é o entendimento que a agência tem do que deve ser coberto pelas operadoras. O que é que nós achamos? Nós achamos que estava faltando essa informação para o beneficiário, né? Então, nós estamos colocando essa resolução mais para que o beneficiário entenda melhor os seus direitos para poder exigir a cobertura nos casos em que necessita de remoção. Mas, na prática, eu preciso de uma remoção. Como é que é? Em quais circunstâncias? Quais são os casos? Na verdade, é preciso ver que, para a gente falar de remoção, né? Na verdade, é um direito, né? Na verdade, você tem direito, tem que ter direito àquela cobertura, né? Então, você tem que observar se o cliente está dentro ou fora da área de atuação do seu plano. Essa é a primeira questão que tem que ser vista. Você contrata um plano, você contrata um plano que é de abrangência municipal ou estadual. Vamos supor que você tenha contratado um plano com vigência apenas para um determinado estado, esteja em outro estado. Então, nós estamos disciplinando, né? Quando você está dentro da sua área de cobertura, quando você está fora da sua área de cobertura, dependendo de uma série de situações. Então, é uma análise de cada caso, dependendo da cobertura que você contratou. Mas o que é que vai mudar? Mas hoje o paciente que está internado no hospital... Não, o que você... Vai ser removido para a rede? Pode ser. Não, eles... A questão é isso. Já é, já é. O que nós estamos apenas é explicitando, através de uma resolução normativa, né? Os direitos dos beneficiários quando dá necessidade de remoção. Não é. Seja de um hospital... Esse exemplo é o melhor. A pessoa está num hospital público, né? E tem direito à remoção para um hospital privado. A operadora vai ser comunicada, né? Da necessidade, ou seja, que aquele paciente tem direito à internação no hospital privado e a operadora vai ter que se responsabilizar pela remoção. Mas já não é assim? Já é assim. É isso que eu estou dizendo. Só não estava explicitado de forma. Ou seja, um dos objetivos da Agência Nacional de Saúde Suplementar é diminuir a simetria de informação. Ou seja, é garantir acesso à informação. É isso que nós estamos aproveitando. Essa questão que é do termo de compromisso para explicitar para a sociedade os direitos quando a remoção é necessária de um hospital para outro ou de um atendimento no local público para um hospital. Mas me tira uma dúvida, porque aqui está dizendo que é quando comprovadamente necessária, sem especificar as regras. Quer dizer que hoje, então, só quando é comprovadamente necessário que é feita a remoção e a partir de agora a remoção vai ser feita se o beneficiário tiver direito e vai ser obrigatório? Sempre, sempre quando houver necessidade de remoção avaliada pelo médico, sempre que o médico assistente que está cuidando do paciente autorizar e sempre que houver a autorização do paciente ou de seu responsável. Presidente, só voltando para a questão da Copa, essa medida foi tomada por quê? Se você é liberal, ele vai ser atendido pelo SAMU, se for encaminhado para um hospital, um leito do SUS e aí então você tem um contato com um operador e ele vai para um hospital privado. Por que fazer isso? Liberar o leito do SUS? A carência de leitos e por isso seria melhor otimizar, colocando ele que é beneficiário? Nós apenas estamos querendo melhorar a articulação entre o público e o privado. Estamos utilizando a Copa das Confederações como piloto, estamos trazendo essa experiência para a Copa do Mundo e esperamos que dentro dessa articulação nós possamos trabalhar para o futuro para que isso passe a vigorar de forma plena para todos os beneficiários nesse momento. O paciente que está internado pelo SUS, ele tem plano de saúde, ele precisa deixar o SUS para ir para ser atendido pela rede credenciada? Não, ele não precisa, é isso que a gente está dizendo. Na verdade, o médico assistente do paciente que está atendendo no SUS vai fazer uma avaliação. Obviamente, se o paciente tem direito para uma rede privada e aí vai ter que se avaliar se a família ou o próprio paciente assim deseja, havendo condições, a operadora então estará obrigada a fazer a remoção. Obrigado. Obrigado.